Cê é louco, rouco da meiota, parece até assombração O coração vai a milhão, e quanto mais dinheiro brota Renova as dedeiras, cordão, aquisição, alto escalão Se joga o meu pude e vem, entra no clima Profece curtição, neném, virou rotina O mó flasha viva, combinou com a conversível As top confirmou, DJW é outro nível Não é questão de luxo, é costume, cago nos artigos Não há junto inimigo, eu sei, Deus está com... Não há junto inimigo, eu sei, Deus está com... Não há junto inimigo, eu sei, Deus está com... Não há junto inimigo, eu sei, Deus está com... Tchau, tchau. 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 Tchau.